O ano letivo 2020-2021 ficou marcado por grandes desafios causados pela pandemia de Covid-19. A afirmação é da Diretora Nacional da Educação ao fazer o balanço do ano letivo hora-findo. Mesmo com todos os constrangimentos sofridos, Eleonora Souza considera que o balanço é positivo e perspectiva dois cenários para o próximo ano letivo dependendo da evolução da pandemia no país. Pela primeira vez na história da educação em Cabo Verde, o ensino viu-se reduzir a 50% no que tange às aulas presenciais. Além do mais, algumas escolas tiveram que serem suspensas temporariamente devido ao aparecimento de casos de Covid-19 nas escolas. E mesmo assim, a Diretora Nacional da Educação considera que o balanço do ano letivo 2020-2021 é positivo. O desafio foi grande, mas nós chegando ao final deste ano letivo, que o processo da avaliação está praticamente a ser finalizado, nós consideramos que o ano foi muito positivo do balanço que fazemos porque conseguimos responder com alguma eficiência aos desafios que a pandemia nos obrigou. E para o próximo ano letivo, Eleonora Souza diz que está-se a preparar dois cenários e isso vai depender da evolução da Covid-19 em Cabo Verde. Um cenário para a continuidade na normalidade, em que prevemos as turmas funcionarem com o horário normal. Isso quer dizer que os alunos vão para a escola todos os dias. E um segundo cenário, caso a pandemia se mantiver, portanto, elevado, com certeza teremos que auscultar o Ministério da Saúde para, havendo necessidade, termos que adotar o cenário deste ano, portanto, meio tempo. Questionado se o sistema presencial a meio tempo não influencia pela negativa no processo de ensino-aprendizagem, Eleonora Souza diz que sim, mas que o Ministério já pensou numa alternativa. Com certeza que funcionar com o horário na normalidade e ter que adequar para este processo da pandemia, com certeza que influencia. Isto pode-se notar a nível mundial, não é? Que influencia. Mas também nas orientações para o novo ano letivo, nós temos logo no início um diagnóstico para o professor conhecer o nível dos alunos e poder depois aplicar um plano de recuperação, por forma a nivelarmos as turmas. A diretora terminou dizendo que há uma grande adesão dos professores na campanha de vacinação e deixou um apelo aos que ainda não vacinaram. É realmente dizer aos professores para aderirem de forma massiva à vacinação. Há uma aderência sim, mas nós queremos iniciar o ano letivo com todos os professores vacinados e todo o pessoal do apoio operacional vacinado. Por isso deixamos aqui um apelo para irem vacinar e podermos iniciar o nosso ano letivo da maneira como todos nós desejamos, na normalidade.